insuficiência cardíaca isso é muito comum né gente eu acho que você aí não sei porque você chegou nesse vídeo mas se você for um profissional de saúde com certeza absoluta você deve ter escutado falar demais disso daí e nem precisa ser da área da saúde porque insuficiência cardíaca sempre a gente está escutando sobre isso aí eu escuto demais não somente porque eu sou fisioterapeuta mesmo que eu sou fisioterapeuta eu trabalhei com traumatotopédia com fisioterapia traumatotopédica que não tem nenhuma relação com insuficiência cardíaca e eu escuto bastante mas enfim sou Zé Góes sou fisioterapeuta aqui do Instituto Tradumentador fico muito feliz você estar aqui no nosso canal e aí ó queria também te convidar para as terças-feiras às 20 horas e 30 minutos temos o podcast Papo com Zé Góes você está bombando tem convidados muito bacanas muito interessantes e aí eu queria que você fizesse parte aí dessa nossa rede de relacionamentos tenho certeza absoluta que vai te ajudar em alguma coisa bom mas vamos ver aqui um pouquinho sobre insuficiência cardíaca vamos cair aqui para dentro o que que é isso aqui ó galera insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica tá síndrome clínica caracterizada pela incapacidade é do coração de atuar adequadamente como uma bomba tá certo bom gente o coração tá ele funciona como uma bomba então deixa só eu mostrar aqui para vocês tá aqui ó imagina que o coração é vou desenhar o coração como um quadrado tá certo eu sempre desenho um coração como um quadrado ok onde nesse coração você tem aqui ó o átrio direito átrio esquerdo ventrículo direito e o ventrículo esquerdo e aqui o coração é literalmente gente uma bomba é um músculo tá certo e o sangue sai aqui ó do ventrículo esquerdo para o corpo desse ventrículo esquerdo ele volta para o átrio direito desse átrio direito ele cai do ventrículo direito ele sai aqui pelo tronco pulmonar para os pulmões e dos pulmões ele volta para o átrio esquerdo para depois descer aqui para o ventrículo é esquerdo e ele ir para todo o corpo então o coração faz isso tá rapidamente expliquei para vocês aqui como é que o coração funciona é uma bomba ele contrai no movimento chamado de sístole tá certo e ele dilata no movimento chamado de diástole na sístole ele manda o sangue tanto para o corpo como para o pulmão tá e na diástole ele recebe o sangue tanto do corpo como também recebe o sangue para o pulmão e a insuficiência cardíaca gente nada mais é quando isso daqui isso daqui que você viu não funciona de forma adequada tá então assim ó aqui a gente tem uma outra imagem e que nessa outra imagem a gente consegue mostrar de forma não quadrada esse coração quando ele está com essa insuficiência cardíaca então o coração normal ele tem o ventrículo esquerdo tá em que ele joga sangue aqui ó para o corpo e ele recebe o sangue aqui do átrio esquerdo observa que esse ventrículo esquerdo aqui gente você está vendo ele tem um seto tá que é isso daqui ó eu queria que você observasse esse miocárdio essa musculatura a espessura dessa musculatura já esse ventrículo aqui ó esquerdo e o coração que está com insuficiência cardíaca observa que as paredes do miocárdio elas estão mais finas tá por quê? porque esse ventrículo ele ficou alargado tá certo e olha só se você tiver se você tiver alguma disfunção nessa câmera aqui ó cardíaca não somente no ventrículo esquerdo mas também no ventrículo direito mas é mais no esquerdo do que no direito e olha só aí você vai estar com uma parada chamada de insuficiência cardíaca em que é muito grave tá aqui nós temos aqui um exemplo de um coração que ele está normal aqui nós temos um exemplo que o coração está numa disfunção sistólica o que é uma disfunção sistólica lembra que sístole tá é o movimento de contração do coração para jogar o sangue tanto para a pequena tanto para a pequena circulação que é para o pulmão para os pulmões como também para a grande circulação que é o corpo tá nessa situação aqui gente numa disfunção sistólica tá ó você tem menos sangue que é bombeado do ventrículo tá então assim ó você tem uma parede ó um músculo aqui ó cardíaco que ele está enfraquecido tá certo ok aqui nós temos uma parede do miocárdio que está normal aqui nós temos uma parede do miocárdio que ela está ó mais fininha que ela não vai ter condições de empurrar todo esse sangue para o corpo por isso que chamamos de disfunção de disfunção sistólica nessa outra situação que temos a disfunção aqui ó diastólica tá ó você tem menos sangue menos sangue que preenche o ventrículo por qual motivo porque esse músculo cardíaco aqui ó ele já vai estar alargado e ele vai estar rígido só aqui ó olha o tamanho desse músculo cardíaco você vê que você tem a situação número 1 número 2 e número 3 nessa situação aqui ó número 1 tá você tem o ventrículo que é menor tá certo ó menor ventrículo não o músculo cardíaco menor mais fino tá do que a situação número 2 e nessa situação número 3 você já tem o músculo do ventrículo que é o músculo cardíaco tá ele é bem maior bem mais espesso e esse paciente ele não vai conseguir estar recebendo tanto sangue então essa situação número 1 se chama disfunção sistólica essa situação número 2 se chama disfunção diastólica então gente olha só a causa aqui ó doença arterial coronariana ataque cardíaco anterior como por exemplo infarto do miocárdio pressão alta hipertensão os sintomas paciente vai estar com falta de ar inchaço nos pés e nas pernas falta de energia sensação de cansaço tosse com o músculo espumoso ou catarro e confusão tá certo ele pode estar um pouco desorientado tem também outros sintomas gente eu gosto muito de frisar tá certo que você não pode pensar assim ah é só o José Góes que tá gravando esse vídeo aqui pra mim que ele tá me ajudando não é assim tá você também pode ajudar outras pessoas se você pegar os nossos vídeos e se você passar nossos vídeos pra outras pessoas você também pode ajudar quantas e quantos amigos parentes ou pessoas do seu convívio talvez possa estar com um desses sintomas ó falta de ar inchaço nas pernas tosse confusão mental e você pode ajudar não só essa pessoa mas a própria família tá encaminhando esse vídeo então ó tem aqui embaixo um botãozinho de compartilhar pega esse vídeo e joga pra turma aí que você pode estar ajudando alguém tá bom então os sintomas são esses tá ok ó tontor ou fadiga falta de ar dor no peito perna de apetite inchaço nas pernas e nos tornozeiros tá certo você vê que pega praticamente todo o organismo gente tá com insuficiência cardíaca pega pra mim pega praticamente todo o organismo o paciente ele não pode fazer atividade física se ele fizer atividade física ele tem que fazer uma atividade física completamente monitorada completamente acompanhada tá ok bom o diagnóstico ele é clínico feito através da história contada pelo paciente e também por exames de imagem então aqui você também tem exames exames de imagem tá exames de imagem você pode ter o ecodopla você pode ter ecografia você pode ter é uma eletromiografia é um eletrocardiograma na verdade você pode ter uma ressonância uma tomografia tá ok então tudo isso aí ajuda a mapear como está as câmeras cardíacas como é que está o miocárdio se esse miocárdio ele é mais fininho do que o que deve ser se ele é mais alargado do que ele deve ser tá bom o tratamento remédios para controlar a pressão arterial remédios para o coração para o batimento cardíaco remédios diuréticos como epironolactona ou furosemida agora lembrando para vocês eu sempre reforço que quando a gente fala o nome de algum medicamento aqui no canal lembrar para vocês que o nosso objetivo não é para escrever medicamentos tá certo você não é louco de ir lá na farmácia e comprar isso aqui é apenas para configurar um pouquinho até porque eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo e pode ser que daqui a 5 anos 10 anos tem galera que assiste vídeo meu de 10 anos tá pode ser que tudo isso aqui tenha mudado tá bom então gente ajuda aí a galera aí passa esse vídeo para a turma com mais um cheiro no coração grande abraço Deus te abençoe dá uma moralzinha aqui ó no nosso canal aqui ó se inscreve nele clica no sininho e ativa as notificações você vai estar recebendo notificações nossas todos os dias tem dia que sobe um vídeo tem dia que sobe dois e aí ó já temos vídeo gravado de segunda a sexta aqui a bambão você não vai nem se cansar de mim porque o conteúdo é muito legal tá um cheiro da moralzinha e a gente se encontra no próximo vídeo tchau 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 tchau